Rouba alguma coisa Engraçado, eu tinha um martelão velho Só o cotoco, Rodrigão A gente batia só com o ferro Pra fazer respiro, a vida inteira foi assim Aí levei pra bater respiro na bancada do Világio Aí o Világio pegou Pô, que vergonha Catou, peguei um cabo Da hora o martelão Daqui a pouco eu tirei É, o martelé era meu O martelé era meu O martelé era assim A vida inteira foi nossa Tava na bancada, não é, Rodrigo? Ficou bom, ele quis o... Falta aí Tá bom? Cortando, pegando o que tá cortando ali Falta muito bem quando tá rodando Dá pra cortar e aproveitar Já tem um alicate certo Coloca dois aí, tá faltando aí Ah, nada, que cola, o quê? Aqui é troco de profissional, mano Ó Ó Os caras não tem alicate lá não Cadê a cola? Ó Ó Ó Próximo Ó Então Tá indo pragar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A CIDADE NO BRASIL 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 É lá que eu me falei que tenho tentada por cima Seu amigo me chamou ontem Falei, fala Gui, você está fazendo um dia de algum balão, é só os que estão aí confirmados É que eu estou doido para estrear a minha máquina nossa, aquela que você quer comprar A gente tem que deixar subir Muita coisa, a gente está sozinho lá É bom, tem que subir lá no corpo Vai ter que subir lá no corpo Rideo, traz ela de volta, Rideo para cercar Rideo, ele está de baixo, traz de volta Saindo aí, peão de 21 metros Tô na bala o astro e o razário O balão está pegando uma brisa aí Calma, devagar, devagar Olha só, fica de olho no fogo aí Olha aí, lambeu, 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 lambeu Aí, aguarda, olha aí Vem com a antena, vem com a antena Vem com a antena, tenta para frente Libera, Rideo, libera, Rideo Calma, não bota com tudo não Devagar, meu Já ficou Onde está ele? Onde está ele? Ainda mais, ainda mais! Ainda mais, ainda mais! Ainda mais, ainda mais! Aí, olha! Onde está ele? Bora! Bora! Aê! Parabéns aí pra galera aí, ó! Peor de 21 metros, turma, baluostro e radar aí. Show de bola! Parabéns! Isso que é soltura! O bagulho é da hora! Aí que é bom você controlar o balão, né mano? O bagulho é da hora! Aaaaaah! O bagulho é da hora! O bagulho é da hora! Tchau! O bagulho é da hora! Pode tirar a caixinha aqui? Pode tirar, mano O peão de 20 acabou o gás, mano O gordo foi por trás de moço, velho O gênero vai subir lá em cima, vai pegar umas de cima Espera um pouquinho que o gênero tá subindo lá em cima pra pegar umas de cima Aqui é oito Batalhão É oito Oito! Não estou onde, não Sai pra cá, mano Ó, ó, tem um babosa Aqui, ó Toca o dedo no rabo dele E com isso é que ele sabe mais rápido Gente, libera, deixa a comida aqui Vem, Bruno, vem cá Pera aí, pode liberar aí Pode liberar aí Libera aí, pode liberar, deixa a comida aqui, ó Sem entrar aqui, ó Ó, vou pedir pra vocês virem aqui, ó No cabrechinho aqui, ó Vai, Bruno, libera Vai, Bruno, vai, libera Lucas, você não trava não, Lucas Que a sua não tá fazendo nada Vai, Bruno Pera aí, deixa eu sentir ele aqui, Bicudo Vai, vai, vamos liberando Vamos liberando Vai, Bruno, segura Vai, Bruno Pera aí, Bicudo, vai na manhã, Bicudo Vai, dá uma travadinha, Bruno Bruno, dá uma travadinha, Bruno Puxa, Rafael Não, não, só segura que ele volta Vai, cai no meio de lado Vai, libera, gente Pode liberar mais um pouquinho Pega ela, pega ela Pega ela Pode liberar, libera Pega ela, sim 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 Aí, mano E os caras chamam Não tinha gato Aí, a bandeira é muito louca, hein Depois dessa vez, eu deixo essa Do que que foi, né, mano Cadre, que você é a cama dos tacos do seu balão Eu não quero que tenha essa bandeira aí Vai, procurar o que o mercado tem bem, mano Vai tomando comida Nenhum, mano Vai, me chama, então Pega ela, meu gato lá pra sair Pega ela, meu gato Pega ela aí Alô É, olha lá É, olha lá É, olha lá Olha lá, olha lá Vamos lá, vamos lá, ver se a gente consegue É, brigado, hein, brigado aí da força aí Brigado mesmo Falou, cara Parabéns Olha, olha Tem uns três, quatro aqui em cima Puta, boa hora Tem, meu filho Ah, gente, dá torto também Tá caindo pra esquerda Tá torto, tá torto Porque lá do esquerdo tem a mão dela e a outra não tem Então ela tá melhor Mede, ó, mede assim, ó Olha o lado de lá como tá maior Tá maior, mano Vamos lá Taco de quatrinho Você me lembra? Caraca Vem 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 Vem